Música Ai gente, a gente não se aguenta. Hoje vamos num evento onde tem até atração internacional, a cantora Jay Malano. A jovem cantora de Austin, Texas, começou a cantar profissionalmente em julho de 2010. A revista Vintage Rock de Austin, descreveu Jay Malano como a nova diva do Texas. Mas peraí, para tudo. Se a cantora é internacional, aqui em Campo Grande, eu vou ter que falar inglês? Eu não sei falar inglês. Calma, vou te ajudar. Ai meu Deus. Hi Jay Malano. How are you? Que? Tá parecendo... Como é aquele... Aquele técnico? Precente, mas o segundo time eu tenho controle de match. E esse evento é realizado pela banda Whisky de Segunda, que tem um trabalho muito legal aqui na cidade. E além disso, ele tem um trabalho social super bacana na capital. O que eles fazem? Quando a banda Whisky de Segunda resolveu participar dos projetos sociais, foi através do projeto social Sorrindo pela Vida, que ajuda mais ou menos 80 crianças carentes lá. A gente consegue arrecadar desde alimentos, até quando precisa de dinheiro para construir sala de aula, materiais de construção. Então tudo isso aí a gente consegue através da banda, né? E dos parceiros que ajudam a gente. Nick, chegamos. Do you understand everything? You guys are good. Nobody listens to me. I can smoke a cigarette. But the coffee was very bad. I was in trouble. Yeah, man. Really big trouble. Fizemos o evento com esse nome, MS Plus Fashion. E fizemos os oito sonhos no ano passado. Foi aquela coisa louca, né? A gente estava muito, muito, muito animado. E graças a Deus foi lindo. E aí esse ano fizemos só dois. Essa segunda, por conta que a gente estava envolvido na gravação do CD, viajar para os Estados Unidos é sempre uma expectativa. E cada vez ele é melhor. É o meu primeiro dia em Brasília e as coisas estão indo muito bem. Estou tendo um bom tempo. Estou indo ao país e vendo a cidade e a cidade. Estou muito feliz e honrada de estar aqui e compartilhar o Brasil por tantos outros artistas maravilhosos por tanto por causa. Acho que se todo mundo tivesse a maturidade que esses caras têm, até mesmo no Eixo Rio de São Paulo, acho que as coisas seriam bem diferentes. E eu estou acompanhando desde o lançamento do CD dele, porque eles estão fazendo isso hoje. Então eu acho que estão de parabéns. Tanto pela música, quanto pela, acho que é, a iniciativa, né? De pegar e fazer as coisas. Vamos fazer, vamos fazer. Todo mundo que trabalha com eventos sabe que é a logística e a grana, né? Pega disso aí. E o Blues precisa disso aí. Que todo mundo, público, banda, estejam unidos, participando dos eventos que são feitos de coração, na raça que a gente faz. Participar, estar presente nos eventos e tudo vai continuar indo bem. Se divertir é sempre bom e ajudar ao próximo é melhor ainda. E aí, já curtiu nossa fanpage? E o nosso canal? Temos novidade, agora temos Twitter. Adiciona a gente lá. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho